Bem-vindos pessoal ao canal, você que é novo aqui né, está procurando conteúdo para o Serreal Bahia Esse é o canal, fica comigo até o final, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá né Questões aqui do regimento interno, material que está sendo produzido, quando estiver pronto Eu venho aqui no canal, divulgo um vídeo anunciando, tudo bem? Vamos lá, para quem não conhece o canal, seja bem-vindo né Espero que goste do conteúdo, deixa o like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais E vamos fazer parte dessa família aí, que está aprovando muita gente Todo o Brasil aqui, que eu não esperava isso, mas graças a Deus, Deus está me abençoando aí, me abençoando Porque quando vocês passam, Ele me abençoa né, então, fico muito feliz Vamos lá, questão 1, quem quiser, pausa o vídeo, responde com calma, dá o play e confere o gabarito, tudo bem? Então é isso aí, todas as questões aqui pessoal, sou o que faço tá, estou no meu caderno de questões Material aí com o gabarito comentado e vamos lá Questão 1, o Serro Bahia é a unidade regional através da qual a autarquia, no estado da Bahia Responde perante o poder público, pelo efetivo atendimento dos objetos legais de interesse público Que determinarem a sua criação, certo ou errado? 5 segundos na tela, pausa o vídeo, responde e volta para conferir Só que vai ter a questão, está certo tá? Segundo que consta no artigo 5º, é o que encontramos na questão Fechou? Certinho aí o gabarito Questão 2, vamos lá, vamos lá São finalidades do Serro Bahia, em todo o território do estado, exceto Letra A Supervisionar a ética do serviço Supervisionar a ética do exercício profissional Bem, regulamentar o bom conceito das profissões de cirurgião dentista Do técnico em prótese dentária Do técnico em saúde bucal Do auxiliar em saúde bucal E do auxiliar de prótese dentária Bem, orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício da odontologia O exercício da odontologia Com a promoção e utilização dos meios de maior eficiência e eficácia presumida D Defender o livre e correto exercício da profissão de cirurgião dentista E demais profissionais E demais profissões afins Hoje eu estou Bom, hein? Para Lembrar uma errada Julgar dentro de sua competência as infrações, a lei e a ética profissional Então, qual daqui está errada? Pausa o vídeo Então, é, responda com atenção aí Dá o play e confere o gabarito Tudo bem? 5 segundos na tela aí que eu mostro o gabarito já já Chegou até aqui, é novo Inscreva-se no canal Deixa o likezão e Se você comentar, eu agradeço, tá? Então, vamos lá Gabarito A2, pessoal, está na letra B Tá? Que diz assim Zelar pelo bom conceito das profissões de cirurgião dentista E demais, né? Gabi disse que é regulamentar Então, ele vai zelar Tá? O decreto lá está regulamentar e está zelar pelo bom conceito das profissões, tá? Questão 3 Embora, minha gente São algumas das finalidades do CRO Bahia Funcionar como órgão executivo do governo No que tange ao exercício e aos interesses profissionais da odontologia E fiscalizar o aprimoramento da odontologia e de seus profissionais Certo ou errado? Já, pessoal, já marcou o gabarito aí, certo, errado? Questão está errada, pessoal, tá? O que diz que é funcionar como órgão consultivo do governo, tá? No que tange aos exercícios e aos interesses profissionais da odontologia E contribuir para o aprimoramento da odontologia e de seus profissionais Então, não é órgão executivo, é órgão consultivo Fechou? Cuidado aí com essas pegadinhas, tá? Questão 4 Vamos lá No atendimento de suas finalidades O CRO Bahia exerce as seguintes funções Exceto Deliberativa Administrativa e Fiscalizadora C Normativo e Regulamentar D Condenciosa e Supervisora E disciplinar Após o vídeo, 5 segundos Responde com atenção e dá o play É a penúltima de hoje, tá, pessoal? Já deu o play, vamos lá O gabarito errado está na letra B Tá? É administrativa ou executiva Tá? Administrativa ou executiva Certo? Então, tá aí As deliberações, né? Tudo bem, ó As funções, tá? Questão 5 E última de hoje Vamos lá O CRO Bahia É constituído por Efetivos designados Pelo título de conselheiros regionais Todos de nacionalidade brasileira Com mandato bienal Eleitos em escrutínio secreto Por maioria absoluta De votos dos cirurgiões Dentistas e inscritos Na forma estabelecida pela lei E em regulamento especial Pelo conselho federal de odontologia Previsto nesse regimento interno Então, lá 5 membros 8 membros 10 membros 15 membros Responde aí E Vamos lá Se fechar esse cabalito, né? Então, pessoal O gabarito da questão Está na letra A Tá? Isso mesmo É apenas 5 Membros Conselho, tá? Efetivo 5 membros Também 5 suplentes, tá? Então, 5 de lá 5 de cá Tudo bem? Então Letra A o gabarito Fechamos aqui Esse pequeno material Está o primeiro De muitos, tá? E é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Então, fiquem com Deus aí Bons estudos E uma boa prova futuramente A vocês Abraço e Fui!